Eu estava apertado e acabei não encontrando um banheiro pra mim, então eu tive que fazer aqui mesmo. Não deu bola, galera. Foi só um pouquinho. Ah, que nojo. Tô dando uma passeada aqui em meio a estes lagos contaminados. E aqui na frente tem algumas carcaças. Na realidade, tem alguns fósseis aqui, alguns esqueletos. Eu posso até dar uma exploradinha aqui, mas o pouco que eu já dei, acabou que eu não encontrei nada. Além disso aqui, né? Tô perambulando aqui, andando mesmo, esticando um pouquinho das pernas. Não precisamos voar necessariamente a todo momento. E olha só, temos os fósseis aqui, ó. Vou dar um grito, vamos ver se alguém aparece. Difícil, né, galera? Parece um local meio isolado até. Bom, vamos levantar voo e sair daqui. Pra dar aquela patrulhada, normal. Olha, encontrei um ceratossauro e ele tá ali tentando pegar alguma coisa na toca. Vamos ver se ele terá sucesso. Tô deitado aqui, né, agora descansando um pouquinho. Ele foi atrás. Na verdade, eu acho que ele desistiu. Ih, rapaz, agora tem um tiranossauro rex. Ah, por isso que ele desistiu. Ele viu o tiranossauro rex e ficou com medo. Mas parece que o tiranossauro só quer conversar com ele. Embora o cerato esteja meio desconfiado. Ó, tão olhando pra nós agora. É, de fato, o tiranossauro rex só veio conversar mesmo. Ó, parece que tá tranquilo. Vamos chegar ali no meio. Ó, toma. Foi. Quase, quase, galera, que eu acertei. Pelo que parece, eles só tão aqui na amizade. Ih, rapaz, parece que eu tô sendo ameaçado pelo cerato. Olha só. Qual é, cerato? Ele quer tentar me pegar. Olha só. Mandei ameaça pra ele. Sai daqui, cerato. O rex já foi embora. Ó, toma. Aí, ó. Quase acertei ele. Sai pra lá, ceratossauro. Tá, vamos embora. O rex já foi pra lá. E vamos seguir o nosso caminho aqui. Vamos deixar quieto. Até porque eu já tô ficando cansado, então... Talvez eu caia e aí o ceratossauro queira me eliminar de fato. Então eu vou embora. É, vou ter que descer aqui, ó. Pronto. Aí, estamos tranquilos. Ó, o cerato ali. Ai, cola, 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 cola. Não, não, não. Nossa. Aí, consegui. Caraca, o cerato veio correndo, velho. O cerato veio correndo. Eu vou ter que me afastar mais. Nossa, maluco. Ele quase conseguiu me pegar. Na verdade, ele me acertou, né? Mas não foi o suficiente. O pior é que ele tá vindo. Lá, ele, ó. Vamos descer aqui pra recuperar bem rápido e poder sair. Pronto. Aí, ó. Vamos lá, vamos deitar. Aí, pronto. Recupera, recupera. Ali tá ele, ó. Olha ele ali, olha ele. Saiu pra lá, bicho. Aí, ó. Agora eu tô recuperadaço. E ele ficou pra trás. Agora ele ficou bravo, galera. Deu. Agora dá pra ir embora, tranquilo. Temos aqui um Pax Cefalossauro atravessando. Olha só. Cheguei aqui. Vamos sentar agora. Eu acho que o Ceratossauro ainda tá me seguindo. O Pax foi pra lá, ó. O Cerato, eu tenho a impressão que tinha visto ele pra lá. Mas vamos deitar aqui, né? Recuperar um pouco mais. E aí a gente já dá sequência na nossa viagem. Temos aqui na frente uma carcaça. Eu só não consegui identificar do que que é. Eu vou me aproximar pra ver. E, pelo que parece, não tem nenhum predador aqui em volta. É um Hadrossaurídeo. Parece que é um Gigadotossauro. Nossa, o que aconteceu com ele? Não tem nada aqui em volta. Não tem nenhuma batalha. Bom, eu vou chegar aqui e já devorar um pouquinho da carcaça. Aproveitar, né? Mas, claro, observando ao redor. Porque a gente não sabe o que pode acontecer aqui. Pode surgir alguma coisa. Já tô terminando aqui de comer. Muito bom. Vou até pegar um pedacinho aqui e vazar. Aí, ó. Peguei aqui um pedaço de prêmio. Na verdade, eu peguei o dente dele ali, a unha. Beleza, vamos sair daqui. Tá, eu vou saindo aqui pra essa direção. Tem um laguinho aqui dos Talas mais à frente. Dá pra gente chegar ali e tomar uma água até. Acabei chegando agora no lago dos Talas. Ainda estou com o meu prêmio na minha boca. E lá à frente nós temos dois Espinossauros. E também tem um Uta ali, ó. Tá, vamos sentar aqui pra recuperar. Até porque eu já cansei. Vamos dar aquela dormidinha básica. E ali tá o Uta. E eu acho que ele vai vir pra cá. Não, na verdade é um Deinônico. Nossa, a altura. Molo, com a altura que ele pulou, velho. Eu consigo voar. Opa. Parece que tomaram uma cabeçada ali. Pelo menos o Estiracossauro deu uma cabeçada no Espino. E tá brabo. Ó, temos aqui um Sarco, eu acho. É um Deino. Não sei. É um Sarco. É, pelo que parece é um Sarco. Tá tendo caçada lá, ó. Ó a batalha. Eu acho que tem um ferido até. É um Sucumimos. Tá, vou me afastar aqui. Porque eu não quero me aproximar muito dessa treta. Talvez só abrir pra mim. Acho até que eu vou pro outro lado lá. Pera aí. Eu vou sair pra cá porque como tem um Sarco ali. Pode ser que tenha outros Sarcos em volta. E aí eu vou me afastar pra tomar uma água bem longe. Seguro. Aqui eu acho que é um bom lugar. Aí, ó. Pronto. Beleza, galera. Eu acho que a gente tá seguro aqui pra tomar água. Bem difícil de aparecer alguma coisa aqui pra nos atacar. A menos que seja terrestre. Mas aquática, não. É, e já tá subindo ali, ó. 100% agora. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver se a área tá segura. Eu sei que seria melhor eu sair voando. Mas eu vou a pé mesmo. Como eu já falei no começo, tem que exercitar aqui o músculo da perna. Tá meio fininha. Tô vendo o Deinônico daqui tomando água. E eu não estou enxergando os Espinossauros. O que é complicado, galera. Pode ser que eles tenham saído de lá. Opa, temos aqui um pequeno... Olha só, é um Mape. Caraca, eu vou tentar pegar ele. Vamos lá. Aí, ó. Toma. Isso aí, vou pegar. Vem. Vem, pequenininho. Ah, ele escapou, galera. Entrou ali pra dentro da toca. Ah, a gente caçava pequenininho, galera. Os coetis são assim. Vou mandar ameaça. Aí, mandei um grito. Ele tá ali dentro, ó. Olha o desespero dele ali, ó. Qual é, Mape? Sai aqui pra fora, pequeno. Deixa eu te devorar. Só que eu acho que ele foi mais pro fundo. Ok, tranquilo. Teve sorte, garoto. Teve sorte. Tá, vamos sair. Vamos vazar antes que chegue mais alguém. Aqui está o espinossauro. Ele tá na água. Vamos chegar aqui voando, ó. Toma. Acertei. Tá chegando outro espino ali, ó. Vamos lá. Passar aqui girando. Opa. Quase. Tentou me morder? Qual é? Aqui pra ti, cara. Sai pra lá. Ó, ó, ó. Ele tá tentando me morder, claro. Óbvio, né? Porque eu tava incomodando. Ó o sarco aqui. É, eu vou me afastar agora. Vamos deixar eles aí. Vamos sair vazado, né? Vamos voar pra longe. Ih, rapaz. Temos um saurópode aqui, ó. E aí? O cara mandou ameaça pra mim. É, vamos sair daqui porque tá super populoso. E é difícil, né? Vai que a gente queira montar aqui uma família, alguma coisa. É complicado. Então eu vou sair. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. A gente fez uma épica trajetória até chegar aqui no Lago dos Talas. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Então não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição ou no tópico fixo mesmo. É só você conferir aí, beleza? Valeu então. Até mais. Tchau. Fui. Até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri